O local de trabalho deve ser um ambiente saudável, mesmo sendo um lugar de competição e de resultados positivos. Mas como enfrentá-lo quando o clima fica tenso, provocado pela falta de ética de colegas e ataques de fofocas que surgem de todos os lados? O autor ensina como driblar a raiva do trabalho, como proceder em momentos de fúria e não se deixar contaminar pela tensão do dia a dia. Título Como Driblar a Raiva no Trabalho, autor Luiz Gabriel Thiago, editora Ideias e Letras, 88 páginas, 2009.